Nós estamos aqui hoje, né? Mais um dia de reunião. O Marcos já saiu para as quatro cidades que ele vai fazer, né? Novo Horizonte, Planalto, Linz e Jaú. E eu vou para Nova Europa, Planalto e Serrana. E queria mostrar para vocês o hotel. A gente está do lado de um hotel cinco estrelas, mas isso é muito caro, o hotel, né? E a gente sempre vem em quatro, cinco pessoas e custa 250 reais uma noite de hotel. Então a gente alugou esse apartamento, né? Que fica aqui perto da rodoviária e fica central nas reuniões. Fica muito caro. A gente vinha seis dias por mês na reunião. Vem sempre em quatro, cinco. Quanto a gente alugaria? Então a gente alugou esse apartamento, né? O mestre de obra fez os móveis para a gente. Pegamos uma cama que a gente não usava, né? E aqui tem o banheiro. Aqui tem o banheiro. Aqui tem mais um quarto, né? Que usa a Ivone, a Rai, quando vem aqui, né? Esse daqui é o quarto dos homens, né? Quando vem o seu Zé, o Fábio, né? Vem aqui nesse quarto. E o deputado, ele tem a verba para o deputado ir para o hotel, para o restaurante. O deputado tem 30 mil reais por mês para pagar todo o luxo que ele queira. Mas por que a gente tomou essa decisão de alugar esse apartamento, que custa mil reais por mês? Também à noite, quando a gente chega, faz a janta. Porque a população não é obrigada a pagar a nossa vocação. Você pode pagar o trabalho que um deputado desenvolve. Mas eu faço isso há 40 anos, né? E nunca cobrei nada por isso. E eu fico muito feliz de estar aqui, né? Nesse apartamento que a gente alugou. Porque achou melhor poder fazer o trabalho, né? E isso é vocação. Não é um sacrifício para a gente, né? Podia estar ali num hotel cinco estrelas que o mandato paga. Mas não é essa a função da vocação. Se a gente quisesse uma coisa dessa, o luxo e o conforto, eu não estaria fazendo isso há 40 anos. Eu tinha enjoado, né? Então, o que faz a vocação é esse, é o sacrifício. E todo não é um sacrifício, né? A gente, quando chega a noite, aqui, a gente faz a nossa janta. Aqui tem a cozinha, ó. Fazemos durante o dia, comemos lanche. E à noite, a gente faz a nossa janta, ó. Tem um fogãozinho aqui. E sabe o que acontece? Ali no Hotel Cinco Estrelas, só tem batatas chips e escova. Olha, aqui a gente tem o original. Olha, aqui a gente tem o queijo, que a Ivana comprou pra gente. Olha aqui o ovo que o Marcos gosta tanto. Olha, tem até azeitona, Júnior. Então, é a beleza de você ser apaixonado pelas coisas que faz. Ser apaixonado pela beleza da vida. Ser apaixonado por fazer as pessoas felizes. Porque a casa, a menina dos olhos de Deus. E quando você colabora, o mínimo possível, de ajudar uma pessoa até a casa, é isso que te faz feliz. Não é você se hospedar num hotel cinco estrelas e a população pagar teu luxo, né? Quem paga a minha vocação sou eu. Porque é essa vocação que me faz feliz como eu sou. Então, eu queria mostrar pra vocês como a gente vive aqui no interior. A paixão que a gente tem pelo interior e a simplicidade disso. Tô feliz por estar aqui.